Olá, meu nome é Matheus Takahashi Garcia, sou médico cirurgião responsável pelo serviço de transplante de fígado e rins aqui do Hospital Opecan, em Cascavel. E queria deixar um recado para vocês. Aqui a gente está para falar sobre doação de órgãos, então eu queria estimular que todo mundo converse sobre isso, que fale com suas famílias para que se desejem fazer a doação, que reflitam sobre isso e que autorizem sua família a que faça a doação caso no futuro aconteça alguma fatalidade. Obrigado.